Bom gente, boa tarde, boa tarde, já passou do meio dia, estamos gravando aí no local diferente, como vocês podem ver, estamos gravando aí o ar livre e vocês devem estar notando algo diferenciado aqui, um amigo meu, Alexandre, mais conhecido como Chapisco, o Alexandre veio de São Paulo, é um consumidor de suplemento, assim como a galera que me acompanha, e ele fez um trabalho bastante nobre no mercado, Alexandre, ele fez algumas análises de IPCA, um trabalho que eu já vinha treiteando a começar a fazer há algum tempo, e ele resolveu tomar a frente disso, como consumidor, já foi enganado por algumas marcas farinheiras, já foi lesado como consumidor, e ele resolveu fazer análise de algumas marcas, e ele ligou para mim, compartilhando comigo os resultados dos vídeos, dos vídeos, não, desculpe, dos laudos que ele mandou fazer sobre os PCAs de algumas marcas, e tem alguns resultados aí extremamente interessantes, aí que eu acho que o pessoal deve ficar atento, porque eu acho que realmente agora a coisa vai ficar mais séria ainda, tá? Eu gostaria com o Alexandre, para quem não conhece Chapisco, vulgo Chapisco, se apresentasse para rapaziada. Boa tarde pessoal, como o Félix falou, meu nome é Alexandre, sou de São Paulo, eu não sou lojista, eu não sou patrocinado, eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma empresa de suplementos, tá? Eu sou apenas um instrutor de autoescola, trabalho em autoescola, tá? Mas eu também gosto de treinar, sou do mundo da maromba aí com vocês, então, como mesmo o seu Félix falou, Félix, seu Félix não, como o Félix falou, né, já fui lesado também por algumas empresas aí, então resolvi dar um apoio para o Félix aí, né, divulgando agora alguns laudos de BCA, né, eu estou com dois laudos aqui em mão, né, o restante que o senhor Félix vai divulgar? O senhor está no céu. Então vamos lá, o primeiro laudo, tá? É, do produto BCA Pump Max, da Midway, tá? Pode falar. Relatório de ensaio, número 1318466, o produto diz ter de isoleucina 1.440mg do produto em 4,3g, ele apresentou 1.020.39. Leucina, produto diz ter 1.030mg na quantidade de 4,3g, ele apresentou ter 1.208, desculpa, ponto 30. Valina, o produto diz ter 1.440mg a cada 4,3g do produto e o resultado deu 1.532,3g. 52mg, ou seja, ele teve uma diferença de 3%, apenas 3%, então a Midway passou, como diz o Félix, com louvor, parabéns a Midway, ótimo produto, então passou com louvor. Segundo produto, é o Pro BCA Bold, da Probiótica. Relatório de ensaio, 1318463. Leucina, o produto diz ter 632mg a cada 2,56g do produto e o resultado foi de 627,20. Leucina, o produto diz ter 880mg do produto e a cada 2,56g e apresentou 765,952. Valina, o produto diz ter 632mg do produto e o resultado foi de 654,576, dando a diferença também de apenas 3%. Probiótica também, no Pro BCA Bold, passando com louvor, parabéns a Probiótica. Tá, passou com louvor. Vou deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. O Alexandre acabou de chegar de viagem agora, ele chegou hoje de manhã, ligou pra mim, era 7h30 da manhã que ele chegou da rodoviária, veio de ônibus de São Paulo até aqui em Londrina pra gravar comigo. Foi meio corrido aqui na gravação, também tava corrido lá na loja, a gente não teve tempo de pesquisar pra ver qual é o percentual de erro que os aminoácidos podem apresentar durante a Anvisa, eu não sei se também é de 20% ou não, entendeu? Isso aí eu vou tá vendo, logo mais a gente vai tá pesquisando, vou entrar lá no site da Anvisa, vou pesquisar qual que é a margem de erro. Mas, todavia, a gente vai dar os resultados e vai falar qual foi a diferença apresentada. Então, no caso da Midway, ela só apresentou 3% de diferença do que eles informam no rótulo. E no caso da Probiótica também, eles só apresentaram 3% de diferença do que eles informam no rótulo. Vou mostrar aqui pra vocês agora o restante dos resultados de outras marcas, tá? Então, como é que vai ficar? Então, vamos aqui ao outro resultado. Saiu aqui também da... O BCA da Suplei Laboratórios, que é o BCA, pra quem não sabe a Suplei Laboratórios, é o BCA da Maxitane, também é o BCA 2,400. O produto informa que ele apresenta ter 700mg de isoleucina na dose de 4g. E o resultado apresentado foi de 388. O produto informa ter 960mg de isoleucina na dose de 4g. E o resultado do lado foi de 578. E o produto também informa ter 700mg de valina na dose de 4g. E deu 621,2. Resumindo, o produto da Maxitane, ele apresentou ter 33% a menos do que eles informam. Então, tá aqui o laudo realizado pelo nosso amigo Alexandre, que também vai ficar à disposição, a gente vai colocar esse laudo aí, juntamente com os nossos laudos na internet, para ficar à disposição das empresas, se quiserem se justificar, se quiserem falar alguma coisa, se quiserem, enfim, dar uma resposta para o consumidor. Então, na minha opinião também, 33% está reprovado. Alexandre, o que você tem, o que você acha aí desses resultados, o que você fez? Você concorda, se não concorda, se tem alguma coisa a dizer? Concordo, né, que é feito por um laboratório sério. Então, eu concordo, eu acho que tudo que está aqui está certo. Agora só cabe às empresas que se adequarem ao mercado. Mas, como aqui, Midway, Probiótica, parabéns. Você pretende continuar fazendo esses laudos? Sim. Eu queria até deixar um recado para os inscritos do Félix, os seguidores do Félix, que eu vou continuar assim, fazendo. Assim que eu chegar em São Paulo, eu já vou enviar mais algumas amostras de BCA. Então, eu queria até pedir para vocês, para os inscritos, para os seguidores do Félix, para vocês se inscreverem no meu canal também, que vai ser divulgado por lá. Meu canal é o canal da Maromba. MR Chapisco 100. Se inscrevam lá, que o Félix vai fazendo o trabalho por aqui, eu vou fazendo por lá, fechando uma parceria aí. Então, é isso aí, gente. Por favor, a Belinha está incomodando aqui, o ar. Entendeu? Por favor, vamos compartilhar aí o canal do Alexandre. É um canal que está aí para somar, para compartilhar. O Alexandre está aí trazendo um serviço de utilidade pública, e o que é principal, além de ele estar trazendo isso sem vínculo com ninguém, entendeu? Ele não vê o serviço de utilidade pública como comércio, como algumas outras pessoas que por aí vêm. Mas, parabéns aí, Alexandre. Agradeço a participação, Alexandre. Muito obrigado. E vamos aí divulgar, aproveitar e divulgar alguns áudios de proteína. O pessoal estava pedindo, a gente vai divulgar alguns áudios de proteína. O Alexandre também vai ficar sabendo em primeira mão, assim como vocês. Bom, nós mandamos analisar aqui mais uma proteína importada, bastante conhecida no Brasil, que seria, no caso, a Ultimate Nutrition, a lei da Ultimate Nutrition. A análise foi feita pela Labtech, está aqui o laudo. E o resultado foi o seguinte. O produto especifica que ele tem 83% de concentração proteica, na dose de 100 gramas. Então, eu vou deixar claro que toda a dosagem, todas as análises da Labtech são baseadas em doses de 100 gramas. Então, eu vou falar da concentração que o produto informa ter nessa dosagem. Sempre, sempre vai ser a concentração proteica. Então, o produto informa ter 83% de concentração proteica na dose de 100 gramas. E 6,6% de carboidrato na dose de 100 gramas. O resultado foi que o produto teve 76,26% de concentração proteica e teve 12,36% de carboidrato. Ou seja, a lei da Ultimate Nutrition, ela teve 76,26% de concentração proteica e 12,36% de carboidrato. É um bom resultado, passou com louvor de 83% para 76%. Está dentro de uma margem de erro bastante aceitável e que deveria ser adotada, eu acho, por todas as marcas, inclusive pela Anvisa. Outro produto que a gente trouxe aqui para trazer o resultado para vocês é da Bif Protein Isolate, da New Milling. A Bif Protein Isolate da New Milling, ela informa ter 77,50% de concentração proteica na dose de 100 gramas. E informa ter 12 gramas de carboidrato. O resultado foi que o produto apresentou 94% de concentração proteica e não foi detectado a presença de carboidrato. Inclusive o laudo da Labtec, ele informa que referente às incertezas, elas giram em torno de mais ou menos 1,04. Então a New Milling, aí é uma marca que vem se apresentando aí pelos resultados. Está de parabéns, está se destacando aí no mercado. Assim como os resultados, eu acho que a Meadway também está se destacando muito no mercado com os resultados que vem sendo apresentados. E eu acredito ainda que devo apresentar outras marcas com resultados positivos que vão dar o que falar ainda no mercado, que ainda está por vir. Como também a gente deve apresentar muita marca aí pilantra, muita marca safada que vai dar o que falar, referente a alguns resultados aí de BCAA e de proteínas que também ainda vão ser feitas. Então, aí parabéns para a New Milling, passou aí a Bif Protein Isolante. Outro resultado que nós estamos aqui, está passando um avião aqui. Já foi, já passou. Gravando ao vivo é isso mesmo, gente. Não tem conversa não, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. É, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Mais uma vez, esse laudo aqui, vou mostrar para vocês, é de uma marca que já é nossa conhecida. É uma marca vagabunda, uma marca safada, uma marca pilantra. Eu já falei que esse... não posso falar o nome que eu quero dizer. Dono da Advanta de Food tinha que estar preso, seu vagabundo, seu lixo. Que desprazer de eu ter conhecido um lixo como você, seu vagabundo. A Advanta de Food, senhores, além de fabricar a Matrix, fabricar aquela merda de Perfect Labs, de X-Pharma, eu descobri também que eles fabricam a tal da Iron Gold Whey. Se você pegar o pote dessa Iron Gold Whey, você vai lá na parte dos dados da empresa, eles estão tão safados que eles só colocam o distribuidor. Aí na hora que você vai informar lá quem é o responsável pela fabricação, só está a CNPJ sem endereço nenhum. Aí você vai lá, pega a CNPJ, vai correr atrás dos dados e cai aonde? Naquela merda da Advanta de Food. Então está aqui o resultado da Iron Gold Whey Protein da Advanta de Food. Vou corrigir. Temos que, padrão de qualidade nesse produto, pelo menos, eles melhoraram um pouquinho. Está reprovado, mas pelo menos ele deu 62% de concentração proteica. É, a Iron Gold Whey Protein, que o fabricante é Advanta de Food, informa a ter 81,25% de concentração proteica e tem 31,25% de carboidrato. Os resultados deram que o produto tem 62,72% de concentração proteica e 22,98% de carboidrato. Reprovaram, mas em vista das merda que eles vêm fabricando no mercado, está muito melhor do que aquele existe que eles estão colocando aí para enganar todo mundo. Incrível, agora eu vou falar incrível, que a porra, é o único nome que dá para se falar, que a porra da Anvisa não faz nada com uma merda de uma empresa dessa, Advanta de Food. Ah, calma, dia 12 está chegando. Calma. Inclusive, eu quero deixar claro para o pessoal, que esse negócio de whey isolada, ter zero carboidrato, isso aí é mito, isso não existe. Porque a partir do momento que você pega uma whey protein, e que você adiciona sabor, que você adiciona aroma, ela não tem como ficar zero carboidrato. Então existem whey proteins no mercado, gente, isoladas, que vai ser encontrado aí 1 grama de carboidrato, 0,90 de carboidrato, 2 gramas de carboidrato, 3 gramas de carboidrato, às vezes até 5 gramas de carboidrato numa whey protein isolada. Entendeu? Só que algumas normas, por exemplo, se alguma whey protein atinge 0,99 de carbo, pode ser classificada como 0, então eles colocam como 0. Mas esse negócio de falar que whey protein isolada é 0 carboidrato, isso é uma mentira, entendeu? Isso é mentira, isso daí é um mito que vem no mercado de anos e anos e anos. Isso não existe, entendeu? Não existe. Qualquer whey isolada que você for pegar, for fazer análise, vai constar carboidrato. Num percentual óbvio, pequeno, mas vai constar carboidrato. Não existe esse negócio de whey isolada ser 0 carboidrato. O que você faria com o dono de uma empresa dessa? Tem 5 marcas de suplemento no mercado, só fabrica merda. O que você faria se você pudesse fazer alguma coisa com ele? Complicado, né? Complicado, né? Dá vontade de fazer o quê? Dá umas remadas na bunda dele em praça pública, né? Dá vontade de fazer isso, né? No mínimo. No mínimo. Pode falar. Pra não falar, né? Não pode falar. É, não pode falar. Não pode falar. Sua mãe é uma santa. A sua mãe é uma santa. É? O culpado é a sucuri, que não deu o bote quando você foi nascer, filha da puta. Gente, acabou os áudios aqui hoje. É o seguinte. É... Vou voltar pro próximo vídeo. A gente tá colocando todas as marcas aí que foram reprovadas. É... Espero que vocês não percam a audiência pública. A gente vai expor pro Senado Federal, pra Anvisa, pro Ministério Público, pra todas as autoridades competentes aí o que tá acontecendo no mercado. É um crime o que tá sendo feito. O mercado de suplementação no Brasil está, em termos de fiscalização, abandonado. A Anvisa, infelizmente, ela pode se mostrar um órgão muito efetivo em outras áreas. Mas na área de suplementação, ela simplesmente anda na contramão do mercado de suplementos, porque ela prefere favorecer os importados ao criar normas e condições pra favorecer os nacionais. E o que é pior, ela não mantém uma fiscalização adequada. Eu acho que ela não mantém muita coisa em termos de suplementação nacional no Brasil. E a fiscalização adequada é o menor mal deles, porque eu acho que não existe nem fiscalização. Eu vou falar aqui agora mesmo, aqui no mesmo vídeo. Eu tive a infelicidade de conversar com pessoas, com um gerente de uma determinada marca, que ele ligou pra mim, inclusive eu vou falar com o meu advogado pra ver se eu posso postar isso ou não. Me mandou uma resposta falando que ele já foi denunciado quatro vezes pela Anvisa. Que a Anvisa já tinha notificado ele quatro vezes que estaria recolhendo o produto dele do mercado pra fazer análise. E isso fazia mais de seis meses, isso quando eu conversei com ele foi logo no início que eu denunciei uma das marcas dele, foi logo no início, acho que no primeiro vídeo. Entendeu? Quer dizer, já tá com quase um ano e esse cara tá produzindo merda, não foi feito nada, entendeu? E a Anvisa não tomou partido nenhum. Ou seja, o mercado tá uma merda porque não tem fiscalização, porque está abandonado, porque a Anvisa não tem uma vigilância sanitária decente. Porque quem faz a fiscalização, gente, é a vigilância sanitária do seu município. Visita a vigilância sanitária do seu município. Se você visitar a vigilância sanitária da sua cidade, a maioria das vigilâncias sanitárias do interior, você vai encontrar pessoas totalmente despreparadas, sem conhecimento nenhum, pra fazer a fiscalização de uma fábrica de suplementos. Você vai encontrar a vigilância sanitária sem infraestrutura, sem equipamento, sucateada, você tá entendendo? Então, tipo assim, a Anvisa, ela presta um excelente serviço aí pra, deixa eu ver, pra liberar cigarro, bebida, pra prender o seu BCA que vem dos Estados Unidos, pra liberar a proteína que vem enriquecida com glutamina e creatina e aminoácido e proibir a nacional. O que mais que a Anvisa é boa? Me ajuda, deixa eu ver se eu lembro. Ela é boa em permitir a importação de produtos, aonde os nacionais não podem fazer as mesmas formulações, eles liberam a importação pro Brasil. O que mais que a Anvisa é boa? Em não ter uma fiscalização efetiva, aliás, não tem fiscalização efetiva nenhuma, entendeu? Pelo menos no mercado de suplementação. O mercado de suplementação não tem aí fiscalização alguma, porque eles vão falar o quê? Os meus laudos são todos fortes? A Anvisa vai falar o quê? Que não procede? Além do laudo, além de fornecer o, ó, Anvisa, além de fornecer o laudo, eu forneço a conta-prova. Se vocês precisarem, o que vocês acham? Se vocês precisam da conta-prova, eu forneço. Revolta, gente, revolta. Um abraço pra todo mundo aí. A gente se vê aí na Expo Nutrition, se vê também lá em Brasília. Valeu? Obrigado, Alexandre, pela participação. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Félix, que foi muito bem recebido aqui por ele. Vamos mostrar agora. Exato. Vou levar pra ter um rango, entendeu? Treinei na academia com ele. Agradecer também o Nathan, que trabalha com ele. Também me recebeu muito bem. E aguardo vocês no canal lá, então, pessoal. Canal da Maromba, MR Chapisco, aguardo vocês lá. Valeu, gente. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho